Leila Formam tudo em minha vida, bem facilita-me isso, pra nunca morrer de amor Lembrar, não está nesse mundo pra viver, com amor sem preconceito Bem, mami, não desfruta esse sentimento, oh Neila Acabou de presar meu sofrimento, oh Baby, não está selado com a felicidade Oh, Leila, já me entregou o meu coração, oh Leila Leila, olha, esse nunca adoro pra aventurar Viver na paz, viver consciente, contrair maus pensamentos Já me entregou o meu coração, oh Neila Porque tu não é minha vida, é de lá mesmo segredo Já me entregou tudo com Deus, Neila O Leila O Leila O Leila Quando a gente levanta, nós lembrava de amor Elima, minha vida continuar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL